Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui finalmente pra abrir o nosso projeto Gominho e Trinta Dias com a Lu Marque. Obrigada, Lu! Oi, obrigada a você pela oportunidade. A Lu é uma health coach, né? Uma consultora nutricional. Eu já conheço a Lu há um tempo, na verdade ela me acompanhava, me mandou o material dela. Faz um tempinho já, foi um ano passado, né? Sim, acho que foi inclusive quando ela remontou o cardápio da semana dela. Foi! Muitas das minhas clientes daqui entraram em contato e queriam saber se pode, se não pode. A gente sempre tem os shakes de biotina pro cabelo e foi como a gente se conheceu. Verdade, ela me mandou o material dela, me apaixonei. A Lu, na verdade, ela ajuda várias pessoas aqui, várias meninas que chegaram aqui. Eu falo que se eu conhecesse ela, quando eu chegar aqui eu não tinha engordado uns 20 quilos. A ideia do meu trabalho hoje, é lógico que eu trabalho com consultoria online, já tá maior, tá crescendo. Mas a ideia do meu trabalho em primeiro momento foi em ajudar a comunidade brasileira. Às vezes a gente começa a ficar doente e a vida é muito corrida. Muita gente fala que chega aqui, ah, eu fiquei doente, minha pele ficou horrível, é a água. Exato. A água, o trango, a água, o cupo, o prango. A água, o cupo, o prango, não, querida, a alimentação. E hoje eu tenho um website que eu vendo comidas prontas, refeições prontas, que as pessoas podem escolher ou só snacks ou os pratos prontos pra semana toda. E também trabalha com um plano, né? Isso, e trabalha com um plano de consultoria, que pra dar assessoria pras pessoas que querem fazer reeducação alimentar, querem mudar o estilo de vida, ter mais qualidade de vida. Quando eu mostrei o que eu comia pra vocês, né, o que eu como no dia, que eu mostrei todas as minhas refeições, eu acabei ajudando muitas pessoas, mas é muito o geral. Quando eu falei pra vocês que iam fazer o projeto comigo, que eu tinha engordado, muita gente se empolgou. E eu sei do alcance que o meu canal tem, então eu fiquei meio assim, gente, como que eu vou dar tanta informação, né, não sou nutricionista. E aí a Lumi veio à mente, eu entrei em contato com ela, e é melhor pra entrar nesse projeto com a gente, e ela aceitou, obrigada, viu, Lumi? Sim, sim, fiquei muito feliz de poder estar participando, de poder contribuir, porque eu digo que eu tenho como missão de vida plantar a sementinha na cabeça das pessoas e mostrar que é possível ser saudável, é possível se alimentar bem, é possível ter o corpo que você deseja, isso tudo sem exagero, sem extremismo, sem prejudicar a nossa saúde e o nosso futuro. É muito importante ressaltar, antes da gente começar, que esse projeto é pra trazer também qualidade de vida. Ninguém vai passar fome aqui, não vai deixar de comer à noite, não é nada disso, porque a gente tem que procurar fazer algo que tenha balanço e que seja durável, né? Esse projeto é um projeto de 30 dias, porque a gente vai ter esse suporte profissional de 30 dias, e eu quero mostrar o resultado pra vocês daqui 30 dias, mas é um processo que a gente quer levar pro resto da vida, né? Então é uma coisa maçante, né? Não é um sacrifício, não precisa ser e nem pode ser. Não, não, não é natural quando é. Gente, é lógico que no começo a gente vai sentir algumas diferenças, principalmente... Por exemplo, quando a gente tira o açúcar, a gente vai sentir, né? Sim, a gente vai sentir aquele baque. Porque açúcar é veneno, né? Sim, acho que o açúcar é o principal inimigo, com certeza. Tá mais do que comprovado que o açúcar, ele é o causador de muitas doenças degenerativas. As células cancerígenas, por exemplo, elas se alimentam do açúcar. Então, se a gente come açúcar em excesso, a gente tá estimulando isso. Então é sempre pensar mesmo na saúde e na prevenção. Ou, por exemplo, a gente vai estimular, no caso da Rê, nesse primeiro momento, com que o processo de detoxificação do organismo dela comece a funcionar mais rápido. Às vezes vai acontecer de ter um sintoma ou outro, ou até mesmo isso transparecer na pele. Mas não é normal que a gente passe fome ou esteja fraco. E todo mundo tem que estar sempre pensando em ter um profissional, em ter o bom senso de que cada um tem as suas individualidades. Mas, como é saudável, é bom pra todo mundo. Vai gerar um resultado pra todo mundo. Se você come saudável, você vai ver o resultado de imediato. Cortando, principalmente cortando industrializados e cortando açúcar, de imediato você já vai ter ótimos resultados. Eu vou estar passando um cardápio, vou estar passando todo um plano alimentar. Mas a base mais importante é acompanhar. Porque cada um vai ter uma dificuldade. Tem algumas pessoas que vão estar muito tensas em alguma parte do dia. E onde a gente vai ter que trabalhar melhor, um dia o descontrole acontece. Algumas pessoas... Porque tá tão aqui, né? Exatamente. Até comigo, gente. Olha, eu gostando de vocês que eu vou mostrar a vida real. Porque tem muita gente que fala assim, Ah, você tá tão magra, você não precisa emagrecer. Então, gente, vocês conhecem minha barriga, né? Já mostrei várias vezes. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, meu Deus. Isso aqui foi um descontrole emocional. Desde que eu voltei do Brasil, tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Desde que eu voltei do Brasil, eu voltei muito estressada. Aconteceram algumas coisas que, assim, eu descontei na comida. E aí foi virando uma bola de neve. Porque a partir do momento que você começa a comer errado... Sim, a chococó vai pedindo, né? Vai pedindo. Você vai... Eu já até fiz um vídeo sobre o açúcar aqui. É uma droga, né? Exatamente. Exatamente viciante. Então, quanto mais você come, mais você quer comer. E foi assim que eu consegui. Porque quando eu vi, eu estava desse jeito. E uma coisa vai puxando a outra. Ah, eu tô magra, vou comer esse docinho. Ah, vou comer esse docinho. Olha minha barriguinha. Só hoje pode. Só hoje pode. Então, é isso que a gente tem que trabalhar muito. Principalmente, não deixar o emocional entrar no nosso alimentar. Uma das coisas que eu mais trabalho com as minhas clientes é muito isso. A gente não pode fazer a comida como um psicólogo. Ou como uma válvula de escape. A gente tem que aprender a mudar o relacionamento com a nossa alimentação. Que é até o nome do meu e-book, né? Um relacionamento sério com a alimentação. A Lu tem um e-book. Ela fez um e-book. Tem muita, muita receita legal. É uma receita super simples. Nesse e-book, né? Eu coloquei falando bastante de algumas coisas que a gente tem que sempre levar em consideração. Que seria o pH do nosso organismo, que é muito importante. Então, se a gente tá com o pH mais ácido, as chances de inflamação é muito maior. Falo muito da saúde do intestino. Que pra mim é a base de tudo. É o mais importante. Escolha de distribuição de nutrientes vai fazer com que você se sinta mais saciada. E é uma coisa que é engraçado. Porque no começo, muita gente fala, mas eu achei que eu fosse sofrer mais. Ou passar fome. Mas às vezes eu como até mais do que eu tava comendo antes. E tô vendo resultados. Então é muito mesmo as escolhas. Não é focar tanto na quantidade. Como que a gente vai ajudar esse povo aí, Lu? A gente tava falando sobre planejamento, né? Isso. Planejar o que comer. Isso. Então, assim, eu vou mostrar pra vocês todas as minhas refeições. A Lu vai me ajudar porque ela tem um programa de comidas, né? Então eu vou fazer parte desse programa dela. Mas são comidas que eu vou mostrar pra vocês. E, assim, são comidas muito simples, né? Muito fáceis de preparar em casa. Refeições, elas são todas, assim, conservantes. Sem nenhum tipo de ingrediente artificial. Tudo caseiro. Eu vou mostrar basicamente todas as minhas refeições pra vocês. Essas refeições que são ricas em fibras. Principalmente, a gente vai estar incluindo sempre, né? Em cada refeição. Boas fontes de gordura. Boas fontes de proteína. Boas fontes de carboidrato. Tudo o que você precisa pra ter mais variedade, rico em nutrientes, em vitaminas, no seu dia a dia. E se planejar no final de semana. Chegar em casa, deixar as frutas, os legumes lavados. É muito mais fácil. Porque a gente não vai ter aquela chance de dar aquela beliscadinha. Não. Ou, ah, eu não tô afim de cozinhar hoje, vou comer o que tiver. Planejamento, assim, realmente, pra mim, deu muito certo. Quando você deixa pra decidir o que você vai comer naquela hora, você sempre vai pelo mais fácil. Vai ser sempre uma bolachinha dentro do armário. E de pouquinho em pouquinho, minha filha, você chega em cima. E não vai ver resultado. E eu já disse pra ela, esse vai ser a única parte sofrida e que eu acho que todo mundo deveria se juntar a ela. Cortar tudo que for açúcar refinado da nossa alimentação. Eu já não introduzo açúcar no café, chá, no suco, nenhuma bebida. Eu não faço, na minha casa nem tem açúcar. Só que tem o chocolatinho, porque, como eu falei, eu fui entrando nessa. Então hoje eu como uma bolachinha, um chocolate. E de pouquinho em pouquinho, gente, a gente sente. E não só no físico. A gente vai perceber isso na nossa disposição. Com certeza. Na nossa saúde. No emocional também. Então, assim... E o dia sem açúcar. Sim, principalmente o açúcar, que é o que a gente chama de açúcar escondido. Que vai estar nos industrializados. Às vezes, até mesmo a própria pasta de tomate que a gente compra, vai ter açúcar. Pão, né, tem açúcar. Pensando em açúcar, a gente tem que pensar que os carboidratos, eles se convertem em açúcar para o nosso organismo. Então, é lógico que a gente precisa de carboidrato. Ninguém deve cortar o carboidrato da alimentação. Mas... Exatamente, energia. Sim, sim, é a nossa fonte de energia. E se a gente corta, por exemplo, a gente vai fazer com que outros nutrientes façam ao invés do carboidrato. E daí a gente vai ter um desbalanço nesse nutriente. No caso, é legal substituir por uma gordura boa que também gera energia, certo? Sim, a gente pode incluir boas gorduras para gerar energia. Mas é interessante que a gente... Sim, não em excesso. Mas o ideal é que a gente troque carboidratos refinados pelo carboidrato completo. O que seria? O que seria? Trocar a farinha branca, o pão branco, por carboidratos complexos. O que seria o pão integral, a pasta integral. Tem as farinhas de banana, maracujá. Tem um monte de farinha que a gente pode usar. Ela me apresentou a farinha de maracujá, gente. Nunca tinha ouvido na vida. Até uma coisa que eu passei para a Rê. Muita gente troca o pão normal pelo pão sem glúten. Mas às vezes eu não estou fazendo uma troca legal. Porque muitas vezes o pão sem glúten, quando industrializado, ele vai ser feito de farinha de tapioca, que não tem fibra alguma. Ou farinhas que elas já são de alto índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É quando a gente come alguma coisa e a gente tem o que a gente chama de pico de açúcar no santo. Para substituir o glúten, vai ter muito mais açúcar nesse pão. Vai ter muito mais óleo vegetal. Então é bem legal que a gente faça trocas. A gente pode fazer. Tem vários pãezinhos fáceis de fazer. Às vezes que você pode fazer no forno. Ou você pode usar. A gente vai mostrar aqui para vocês. Toda semana, nos vídeos de sábado, a Lu vai estar ensinando um snack. Uma coisinha prática. Que dê para a gente incorporar. Tanto num lanchinho, às vezes no jantar. Alguma coisinha que seja fácil de fazer. E aí que a gente pega, né? Nesse intervalo das refeições principais. Sim, porque a gente vai sempre numa bolachinha. Numa coisa que acaba sobrecarregando. Então a gente vai pensar sempre em colocar alguma coisinha nesse sentido. Vamos fazer a medida? Ah, Jesus. Eu não quero nem ver essa medida aqui. O braço é fernido. Sem buchar. Quanto? 65. Você vai lembrar? Deixa eu ver 5. Sério? 6. 5. 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 Acabamos de pesar, tiver as medidas? Revela aí, Lu. Bom, no caso da Rê, ela tá com uma diferença até menor do que ela pensava na balança. Sim, eu tô com 53, né? Isso, e o normal dela é 52. Mas o que acontece? Ela tava malhando, então ela tava com um percentual de massa muito maior. Por isso que não dá pra falar, né? Perdi peso, perdi tanto. Gente, peso não significa nada. Sim, às vezes é melhor a gente se ver pelas roupas do que pela balança. Olha o meu caso. Eu troquei, né? Gordura, passa magra. Exatamente. Por gordura, tá tudo concentrado na barriga. Barriga e quadril, que é os lugares que a gordura mais gosta, né? Sim. E são as queixas que a Rê tava me passando. Eu perdi definição. A gente vai trabalhar pra que a gente possa fazer essa troca de novo. É lógico que é muito importante que tenha um treino e é importante que a gente tenha exercícios que ajudem a tonificar, a ganhar massa pra fazer essa troca. É o seguinte, gente. Tava pensando aqui um jeito da gente estimular vocês ainda mais, né? Com o projeto. E é bem difícil, porque assim, não dá pra falar quem perder mais peso, porque é muito relativo isso, né? Às vezes uma pessoa tem tendência a perder mais peso ou não. Ou às vezes a pessoa tá malhando nesse processo, acaba ganhando massa magra, que pesa até mais que gordura. Então a gente vai lançar a hashtag Gominho 30 Dias. E o perfil que tiver mais ativo, postar as atividades físicas, mostrar a diferença no corpo nesse período, mostrar os pratos, vai ganhar uma consultoria com a Lovac. Principalmente na alimentação. Colocar o planejamento, uma alimentação bem colorida, uma alimentação bem diversificada, as escolhas que tão fazendo. Então todo sábado vai ter um resumo da minha semana. Não dá pra postar todos os dias, mas todo sábado vai ter o resumo da minha semana, o que eu comi. Vocês vão postar nas minhas redes sociais também, todos os meus pratos. Vou fazer minha parte daqui, vocês vão fazendo a parte de vocês daí. E a Lovac também vai ajudar, vai colocar nas redes sociais dela um planejamento, você tem um planejamento, né? Sim, é. Vou colocar algumas dicas de como se planejar, de como se organizar e montar as suas varmitinhas pra semana. Também tem seu ebook, que tem várias. Sim, tem muitas receitas, tem ideias. Vai estar explicando bastante sobre isso que a gente conversou, de pH, de índice glicérbio, com saúde do intestino. Só nessa pequena conversa que a gente teve, eu já aprendi tanta coisa da farinha, que eu posso introduzir 15 minutos antes. Então, todas essas dicas a gente vai estar postando nas nossas redes sociais. Então, se você ainda não me segue, deixar aqui pra vocês, vocês me seguirão nas redes sociais. E da Lu também, que ela tem várias, ela sempre está postando várias dicas. Então é isso, gente. Está aberto o nosso projeto do Amir 30 Dias. Obrigada, Miu. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Espero que eu possa contribuir bastante. Agregou muito conhecimento. Então, a hora é que a gente chegue nos resultados. Vamos lá, né? Vamos lá, minha feira. Não sei se eu vou conseguir, sim. Consegue. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, nos siga nas redes sociais e vem. Vamos lá. Vamos pro projeto do Amir 30 Dias. Ai, Deus. Vamos. Amir 30 Dias.